E além de Rio Preto, a corrente da solidariedade também atraiu integrantes de uma escola de samba. Pois é, a confecção de fantasias foi trocada pela produção de máscaras que são distribuídas de graça para os moradores da comunidade. As costureiras da Escola de Samba Acadêmicos de Rio Preto estão com uma missão especial. O som da bateria agora deu lugar às máquinas de costura, que estão a todo vapor. Tudo começa na casa da presidente da escola, cortando os retalhos. Tudo feito de forma artesanal. Depois, ela leva até as costureiras, como a dona Marlene, que arremata os tecidos. Tudo sem perder a alegria. Não pode deixar a tristeza tomar conta. A gente tem que ser sempre alegre. Bom, igual eu, né? Eu adoro alegria, festa. Eu amo. Na última etapa, uma outra costureira finaliza, colocando o elástico e a embalagem. Com a ajuda dos integrantes da escola, já foram confeccionadas mais de 200 máscaras, como essa daqui. E agora, elas serão distribuídas de graça para os mais de 2 mil moradores do bairro. Sempre o coletivo falando mais alto, sempre a solidariedade, né? E é isso que nos move, né? O carnaval, ele é assim também. Ele é feito dessa forma, né? Ao todo, são 2 mil moradores na Estância Santa Clara. E para conseguir atender a todos, eles precisam de doações de tecido para que ninguém fique desprotegido. Quanto mais gente abraçar a causa, quanto mais gente participar, todo dia está entrando mais gente, nós vamos conseguir chegar lá. Os tecidos coloridos utilizados nas fantasias agora estão no rosto das pessoas do bairro, que por meio das mãos dessas costureiras estão protegidas contra o coronavírus. Olha a dona Margarida, para a senhora uma máscara, viu? Quando a senhora for no mercado, na padaria... Ótima para a gente, né? A gente está precisando muito disso. E a gente gosta muito quando aparecem as pessoas que ficam colaborando com a gente, né?